Evangelho do dia, com o padre Agnaldo de Jesus e Maria, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Carfarnaum, Jesus, no dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o intimidou. Cala-te e sai dele. Então, o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, o que é isto? O ensinamento novo, dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, esse Evangelho é tremendo porque Jesus ensina com autoridade. Temos que ter autoridade. Está entendendo? Não autoridade para reprimir, para humilhar. Uma autoridade até serena pode ser. Mas autoridade. O pai, a mãe tem que falar com autoridade com o filho. Não é espancar, não é bater. Falar com firmeza. Está entendendo? E assim Jesus falava até com os espíritos maus. Cala-te. Sai. E ponto final. E o Espírito ia embora porque Jesus falava com autoridade. O problema é que muitas das vezes a gente vai falar e fala meio que sem autoridade. Fala meio que duvidando. Será que é mesmo? Fala meio que com... Como é que fala? Fala assim meio com... Será que eu posso usar esse termo aqui? Com o rabo preso. Assim meio que fazendo tudo errado. Mas quer falar para o outro fazer certo. Aí não dá, meu querido. Aí não dá. Está entendendo? Nós temos que falar com autoridade. Jesus falava com autoridade. Mas ele também obedecia a voz do pai. Ele fazia a vontade de Deus. Então as pessoas olhavam para ele. Está entendendo? E aderiam aquilo que ele falava. Porque via que era uma coisa justa. Uma coisa com poder. Uma coisa ciente. Ele falava e até os espíritos maus obedeciam. E você? Muitas das vezes você não fala nem com o espírito mau. Você está falando aí com o seu filho, com a sua filha. Ele não está nem aí para você. Vai fazer lá não sei o quê. Ah, deixou, deixou, eu estou aqui no zap zap primeiro. Ah, por favor. Está entendendo? Você tem que ter autoridade de pai. Você tem que ter autoridade de mãe. Está entendendo? E falar com autoridade. Padre, eu já falei isso dez vezes. É para você tomar posse. Não tomou posse ainda? Então você tem que fazer as coisas com autoridade. Tem que fazer as coisas com certeza. Está entendendo? Para que as outras pessoas possam ver em você. Posse ver em você a conversão. Posse ver em você a justiça. Posse ver em você o amor. Posse ver em você a caridade. Posse ver em você a ternura. Posse ver em você a misericórdia. Aí sim, as pessoas vão obedecer. Mas enquanto você estiver falando e não estiver fazendo. Aí meu querido, você vai ficar falando ao vento. Está entendendo? Pense nisso. Reflita sobre isso. Está bom? Autoridade. Autoridade não quer dizer brutalidade. Falar com firmeza. Eu sei o que eu quero. Eu sei para onde eu vou. As pessoas olham para mim e veem em mim a pessoa do Cristo. Será? Pense nisso. Louvado seja Deus. Amém.